O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do quarto ano. Aqui quem fala é a professora Aline Gack. E se eu estou na área é porque é mais um dia de matemática, aonde? Na sua telinha, galera. Muito bem-vindos aos nossos professores que estão aqui no chat, aos nossos alunos e aos nossos queridos pais e responsáveis que estão em casa acompanhando todos os nossos alunos, certo? Pois então, ontem acabamos a nossa semana de recuperação de matemática e voltamos à nossa programação normal. Então hoje a gente volta com as habilidades e na realidade hoje a gente começa as habilidades do quarto bimestre, ok? Então a habilidade que vocês vão ver na telinha hoje é a habilidade que contempla o quarto bimestre, ok? Outra coisa, essa aula foi pensada ainda naquele momento onde os nossos alunos estavam aqui no chat. Então hoje eu vou precisar bastante da interação de você, aluno do quarto ano, lá no chat da sua escola, participando da nossa aula e trazendo suas contribuições. E aí os professores que já têm acesso ao chat trazem as respostas aqui para mim, ok? Posso contar com vocês, vocês aí do quarto ano que estão assistindo a nossa aula de hoje? Lembrando que para as aulas de matemática é extremamente necessário que você tenha papel e lápis para todas as anotações, ok? Tudo certo? E aí, uma coisinha só antes. Oráculo, será que você consegue colocar o nome da nossa aula aqui embaixo? Hum, deixa eu ver. Será que ele consegue colocar o nome da nossa aula aqui embaixo hoje? Se ele não conseguir, não tem problema, aqui na habilidade aparece. Vamos lá? Ah, ele colocou. Olha só o nome da nossa aula de hoje. Conto de mistemática. Professores do quarto ano que estão aqui no chat. E alunos também. Do que será que eu vou falar hoje? Por que esse nome tão diferente? Conto de mistemática. E aí? Olha, a professora Kate disse que envolve mistério. Hum, será, pro? Inclusive, olha, eu vim a caráter. Vocês perceberam? Olha só. E aí, o que será que tem? Olha, a professora Elisete... Olha, hum, eu vim a caráter, hein? A professora Elisete disse que são mistérios da matemática. Será que são mistérios da matemática? Será que é uma junção de mistério e matemática? Hum, a gente vai ver isso hoje. Então, você, aluno do quarto ano, já entra no clima, ok? Contos de mistemática. Vamos tentar desvendar todos esses mistérios hoje? Junto comigo e junto com o professor de vocês? E aí? Todo mundo preparado para essa aventura? E aí? Vamos lá? Vamos começar. Vamos com a nossa habilidade de hoje. A habilidade é a seguinte. EF04MA04B. Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e divisão, para ampliar e desenvolver as estratégias de cálculo. Então, essa é uma habilidade do nosso quarto bimestre, ok? Antes de começar, eu quero dar as boas-vindas à Raíssa. Olá, Raíssa! Preparada para desvendar os mistérios da matemática? Sim, muito bem. Então, vamos começar, ok? Vamos lá. A gente está falando de relação entre as operações. Vamos entender um pouquinho quais são essas relações. Sim, ela já foi trabalhada em algumas aulas anteriores, mas hoje a gente vai ver todas juntas. Adição, subtração, divisão e multiplicação. Ok? Então, vamos lá comigo. A adição e a subtração são o que chamamos de operações inversas. Operações inversas são a mesma coisa que operações contrárias. E aqui eu explico um pouquinho para vocês, eu demonstro na realidade para vocês. Nós temos uma operação aqui de adição, aluno do quarto ano, que é a operação 526 mais 423, que dá um total de 949, ok? Essa é a nossa operação de adição, certo? E aí, dá uma olhadinha do lado. Agora, a gente tem uma operação de subtração. Mas observe que os números utilizados são os mesmos. A gente alterou a posição dos números e alterou a operação de adição para subtração. Então, no caso aqui, prestem atenção, eu tenho 949 menos agora 423. Na primeira era mais, agora é menos. Obtendo a resposta de 526. Olha, eu tenho uma professora, a professora Maria Aparecida, disse que tem muita relação também com a prova real. Verdade. No caso, se você tinha aqui a operação de adição, respondeu a operação, mas quer tirar a prova real, quer ter certeza do que você fez, você faz a operação inversa, que é a subtração. E assim você consegue ter certeza se aquela operação que você acabou de executar está correta ou não. Utilizando, então, a operação contrária. Certo? Vamos lá? E aqui, eu mostro em uma outra configuração, só para vocês entenderem que nós usamos os mesmos elementos, só trocamos a posição, ok? Então, ó, 526 mais 423 igual a 949. Embaixo a gente só inverteu. 949 menos 423, 526, ok? Então essas aqui são as operações inversas de adição e subtração. A gente sabe também que a divisão e a multiplicação também são operações inversas, ok? Então, vamos trocar aqui a nossa telinha. Ah, agora sim, ó. Aqui, a multiplicação e a divisão também são operações inversas, tá? Então aqui no nosso primeiro caso, nós temos uma multiplicação. 19 vezes 3 igual a 57. 19 vezes 3 igual a 57. Utilizamos os mesmos algarismos, os mesmos números, só invertemos a operação e invertemos a posição. No caso do lado, 57 dividido por 3 igual a 19, certo? Também dá para tirar a prova real, tá? Então vamos lá. Você estava lá na sua sala, a professora deu 57 dividido por 3. E aí você respondeu, 19. Mas você não tem certeza se aquela resposta está correta. Então o que é que você faz? A operação inversa. 19 vezes 3 igual a 57. Bateu, deu o mesmo resultado? Então sua resposta está correta, certo? Então essa é a relação entre as operações, tá? Aqui a gente mostra também, ó, naquela outra configuração, só para vocês identificarem que nós utilizamos os mesmos números, só mudamos a posição, ok? Então na primeira, 19 vezes 3 igual a 57. E na segunda, 57 dividido por 3 igual a 19. Ok? Tudo certo por aí, professores? Os alunos estão participando da nossa aula de hoje? Estão empolgadas com os mistérios da matemática? E aí? A professora Maria José disse que sim, né? Uma ótima aula. Muito bem. O pessoal da escola Helena, em Tupã, está participando da nossa aula de hoje. Muito bom. Então vamos começar. Que mistério será que a gente reservou hoje, hein? Hum, vamos entrar no clima. Hum, professora, tem texto na sua aula? Será que isso é língua portuguesa? Não é língua portuguesa. Inclusive, vou fazer a propaganda, né? Oferecimento de professora Regiane. Professora Regiane que ajudou a professora Aline Gack a bolar esse texto para as aulas de vocês, ok? Então, parceria aqui, ó. Língua portuguesa e matemática também. Vamos lá? Vamos ler o nosso mistério. Conto de mistério. Um grupo de crianças jogava bola na rua em um dia comum, quando de repente, como num passe de mágica, a bola começou a se movimentar de uma maneira estranha. Estaria viva? A bola quicava e rapidamente desceu a rua. Quando as crianças se deram conta, a bola tinha ido parar, hein? Hein? Mas a história não acabou. Onde será que essa bola foi parar? E aí? A história não acaba. Eu agora não sei onde a bola foi parar. E aí? Será que você do quarto ano sabe onde a bola foi parar? Eu não sei. Olha, tem gente aqui falando que, num terreno baldio, será? Será que foi num terreno baldio? A professora Bruna disse, vamos terminar? Hum, vamos ver o próximo slide. Como assim, professora? Um monte de operações? Ah, não estou entendendo. Eu quero saber onde essa bola foi parar. Já vou mostrar. Olha aqui, dá uma olhadinha aqui em cima. Resolva os enigmas a seguir, utilizando as operações inversas. E descubra aonde a bola das crianças foi parar. Ah, não acredito, professora. Eu estava tão empolgada para saber onde é que essa bola foi parar. Agora eu tenho que resolver esse monte de enigma para descobrir? Pois é, vai ter. A gente vai fazer isso junto, ok? Então a gente vai desvendar esse mistério. E assim, conforme for aparecendo o lugar onde essa bola foi parar, vocês vão contribuindo aqui comigo no chat, ok? Então vamos para o nosso primeiro mistério. Vamos lá, vamos começar a desvendar essa história. Primeiro mistério. 1.235 menos alguma coisa que a gente não sabe é igual a 526. E aí? 1.235 menos quanto vai dar 526? E aí, professores? Tragam as contribuições dos alunos para cá, para o nosso chat agora. E aí? Quanto será que é? Oráculo, o chat deu uma paradinha agora. Será que está com algum problema? Porque eu estou esperando a resposta. Ou os alunos que não estão respondendo os nossos mistérios, hein? Hum... E aí? Qual será a resposta? 1.235 menos quanto? Que dá 526. Olha, já tem professor trazendo a resposta correta aqui para mim. É contribuição dos alunos? E aí? É ou não é? Para o Mônica, para o Cecília, todas disseram 709. Lembrando que nosso tempo aqui é um pouco curto para realizar todas as operações. E temos várias, certo? Então, o que é o ideal? Tirem print dessa telinha e testem depois os conhecimentos sobre operações inversas que vocês têm em casa. Ok? Se a gente tivesse mais tempo, a gente realizaria cada uma. Mas, às vezes, não dá por conta do tempo curto. Certo? Mas, continuem contribuindo. Ok? Olha, a professora Patrícia disse que o Afonso falou 709. Eu vou acatar o que o Afonso falou. Então, o Afonso disse que 1.235 menos... Deixa eu só apagar esse traço que eu fiz aqui. 1.235 menos 709 é igual a 526. Pois o Afonso acabou de acertar. E já que o Afonso acertou, vamos desvendar esse mistério. Vamos começar a desvendar. E aí? Já dá para saber onde é que essa bola caiu? Dá para saber ou não? Acho que ainda não, né? Que imagem é essa? Só tem uma nuvem aí. Eu acho que vocês vão ter que continuar a desvendar esse mistério. Ainda não. A professora Valéria disse que não dá para saber. Então, vamos continuar. Qual que é a próxima? Já sei. Aqui, oráculo, a próxima é... Não. O ponto de interrogação menos 82 é igual a 499. Essa é a próxima. Ponto de interrogação menos 82 é igual a 499. E aí? O que eu posso colocar? Que número eu posso colocar no lugar desse ponto de interrogação? Será que os alunos do quarto ano sabem essa resposta? E aí? Não dá para saber. Ah, vamos lá, alunos. Qual é a resposta aqui? Que número menos 82 vai dar 499? A professora Leila disse que o Lucas respondeu 581. Então, o Lucas está dizendo que 581 menos 82 é igual a 499. O Lucas acertou. Ele desvendou esse mistério. Então, vamos tirar mais uma parte. E agora? Hum, será que agora dá para saber onde que essa bola caiu? E aí? Ainda não? Tá, vamos para a próxima, vai. Questão, a próxima questão, deixa eu achar... Ah, já sei. Próxima questão é essa que está aqui na nossa pontinha. 76 menos algum número, que a gente ainda não sabe, é igual a 9. 76 menos algum número é igual a 9. E aí? Que número é esse que está faltando aqui? E aí? 76 menos quanto é igual a 9? Professora Maria Inês disse 67. É isso mesmo. 76 menos 67 é igual a 9. Então, vamos tirar mais uma parte? Hum... Prô, você só está tirando a beiradinha, né Prô? Só para a gente não adivinhar o que é, né? Calma, a gente logo, logo descobre. Agora a gente vai para a outra ponta. Vamos lá? Agora essa daqui, ó. 99 mais algum número, que vai dar 200. 99 mais que número vai dar 200? E aí? Podem utilizar a operação inversa. Faça 200 menos 99. Aí você vai chegar na resposta correta. E aí? Será que tem algum aluno aí participando do nosso mistério? E aí? Olha, a professora Ana Cláudia diz que Bruna e Lavínia estão acertando. E que a resposta é 101. 99 mais 101 é igual a 200. E vamos tirar mais uma parte. Hum... Aqui também só tem o céu. Não estou vendo nada, hein? Mas vamos para a próxima. Agora a gente vai abrir o quinto pedacinho. É isso? Aqui nessa pontinha. É o quinto pedacinho. Vamos lá. Um número que a gente desconhece. Menos 111. Igual a 111. E aí? Vamos lá? Eu posso usar a quê? Adição aqui. Por que vocês não fazem 111 mais 111? E aí? Olha, o aluno Carlos Henrique está contribuindo com a aula. Muito bom. E a Promaria de Lourdes diz que a Luísa falou 222. Luísa, acertou. Contribuiu para o nosso mistério, hein? Vamos tirar mais uma parte? E aí? E aí? Ainda não dá para ver nada, hein? Vamos para o próximo? Quero saber agora o próximo aqui. Essa é a nossa próxima. 2.000 menos algum número desconhecido igual a 999. 2.000 menos... Vai dar 999. E aí? 2.000 menos... Que número vai dar 999? A Projaqueline está contribuindo e disse que a resposta é 1001. E a Proédina disse que a Laura está respondendo tudo. Muito bem. Então, vamos lá. 2.000 menos 1.001 é igual a 999. Vamos tirar mais uma parte. Olha, está começando a desvendar, hein? Vamos para o próximo? Deixa eu ver que mistério agora a gente vai ter que desvendar. Esse aqui. Um número dividido por 7 que é igual a 48. Um número dividido por 7 que é igual a 48. Lembrem, façam a operação contrária. E aí? Que número dividido por 7 é igual a 48? E aí? Será que os alunos do quarto ano sabem desvendar esse enigma? Olha, a professora Renata disse que a Eduarda está participando. Muito bem. A gente tem que pensar assim, ó. Que número eu vou dividir por 7 e vai dar o número 48? No caso desse enigma, a professora Leila já deu a resposta correta. É o número 336. 336 dividido por 7 é igual a 48. E foi desvendado mais uma parte do enigma. Vamos lá? Muito bom. Agora vamos para o próximo. Oitavo enigma. Está fácil esse, hein? É esse aqui embaixo. Um número menos 22, que vai dar 99. Que número menos 22 vai dar 99? E aí? Eu tenho um número, tirei 22, obtive 99. E aí? Ó, pro Jaqueline falou 121. E a professora Érica disse que a Vitória, Miguel e Yasmin estão participando. Olha, a gente já está começando a ver o que é que tem aí por trás. E onde essa bola caiu, hein? Vamos para o nosso próximo enigma. Aqui em cima, hein? 63 dividido por um número que vai dar 21. 63 foi dividido por um número e vai dar 21. E aí? Que número é esse? Professora Renata, Jaqueline e o aluno Caio responderam 3. Então, 63 dividido por um número vai dar... Dividido por 3, desculpa, vai dar 21. Mais uma parte. E aí? Vamos agora agilizar antes que a gente não dê mais tempo? Então, vamos lá. Enigma 10. Esse aqui. 86 dividido por um número que vai dar 43. 86 foi dividido por um número e deu a resposta de 43. Que número é esse? Pro Regiane falou 2. Muito bem. 86 dividido por 2 igual a 43. Vamos lá? Desvendando mais uma parte. Agora vamos para o próximo. É esse daqui. 9 vezes algum número vai dar 72. 9 vezes um número desconhecido vai dar 72. 9 vezes quanto? Processília disse 8. Então, 9 vezes 8 igual a 72. Muito bom. E aí, hein? Estamos chegando ao fim, hein? Vamos para o próximo. Esse aqui. Um número mais 299 deu 1925. E aí? Eu tenho um número que mais 299 vai dar 1925. Esse número é 1.626. 1.626 mais 299 igual a 1925. Agora falta pouco, hein? Vamos lá para o próximo. Próximo enigma. Esse aqui. Um número vezes 5 que vai dar 205. Pessoal, aqui eu vou dar uma aceleradinha, senão não vai dar tempo, ok? Então, um número vezes 5 que vai dar 205. 41. É o número 41. 41. 41 vezes 5, 205, ok? Vamos lá. Olha, já está quase todo completinho, hein? Agora, um número menos 300 vai dar 999. Um número menos 300 que vai dar 999 é o número 666. 1.626. Esses dois eu não vou fazer nesse momento, senão não vai dar tempo da gente terminar. Mas agora é legal tirar um print. Tira um print só dessas duas. Isso, para vocês resolverem em casa. Dessas duas operações. Mas agora eu acho que já deu para saber onde é que essa bola caiu, né? E aí? Essa bola caiu em um castelo mal-assombrado. Uau! Vocês arrasaram! A bola caiu, sim, em um castelo mal-assombrado. E aí? Será que você tem coragem de entrar nele e pegar a sua bola de volta? Eu não. Eu sou medrosa. Pessoal, aproveita para tirar um print da nossa sugestão de atividade de hoje, bem parecida com a nossa aula de hoje, sobre operações contrárias. Agora é hora do print maroto. Vamos lá? Tirem um print. Essa só foi uma brincadeira para a gente trabalhar as operações contrárias, ok? Olha, Alininha. Façam essas atividades em casa, essas operações contrárias. Postem nas redes sociais e marquem a professora Aline Gaki, certo? Vou colocar nossa telinha de avaliação. Avaliem a nossa aula pelo QR Code ou pelo link da telinha. Eu vou adorar ver as avaliações. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula um pouco diferente. Tirem uma foto da professora Aline, ó, no mistério. Contos de mistemática. Eu vejo vocês amanhã. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.